Timmy, para aí não, para aí não bebê, para esse lado a dona não te quer nem esse lado Timmy, o que é que a dona diz? Para esse lado não, para aquele lado já Eu vou ficar com a vip, ok? A dona não te quer nesse lado, Jimmy, para este lado. Jimmy, para este lado, vá, seja esteimoso, vá, para aquele lado, chá, 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 Jimmy, para aquele lado, para aquilo, para aquele lado, para aquilo, para aquele lado. Amém. 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 Amém.